E voltamos com mais gameplay de Chained Deccals. Caramba, no vídeo passado a gente chegou no monastério, pegou um monte de coisa lá, descobriu um monte de parada e correu, né? Como continuar aqui de onde a gente parou? A gente tava fugindo dos bandidos. Vambora, galera. Corre, 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 corre. Eu acho que era pra correr, né? Não tinha muito... Tinha muito o que fazer aqui, eu acho que é só a gente ir embora e fugir dos caras. Ih, mano, era isso mesmo. Oh! Eu não consigo correr essas distâncias. Eu sou mais uma... Eu corro mais de explosão, não de distâncias. Eita! Soldado! Parece que você vai ter tempo pra pegar fôlego. Princesa, por favor, não resista. Soldado inútil, suas palavras caem sobre ouvidos surdos. Ela não tá te ouvindo, quer dizer... Ótimo, mais deles. Eu conheço você desde a sua infância, princesa. E sempre fui seu amigo. O príncipe me ordenou matar os seus companheiros no local. Mas eu vou te fazer uma oferta final. Venha comigo voluntariamente e eu salvarei as vidas deles por hora. Você será capaz de pedir pela vida deles na frente do príncipe. Não acredite numa palavra que ele diz, Lennie. No momento que você sair... Da frente dele, ele vai cortar nossas gargantas. Me desculpe, Killian. Eu conheço o General Guston muito bem. Ele vai manter a promessa. O quê? O que está tentando dizer? General, eu irei com você se você poupar, meus amigos. Você fez uma barganha inteligente. Lennie, o que está fazendo? Você acha que não podemos lutar? Talvez você consiga, Glenn. Mas cada batalha que nós lutarmos... Vamos machucar soldados de Taryn, meus conterrâneos. Por favor, abaixem suas armas. Mas eu irei... Ileza. Eu juro. Meu irmão vai seguir... O meu irmão... Vai seguir meu pedido. Vai aceitar meu pedido. Tudo bem, todo mundo. Levem ele sob custódia. Nós nos juntaremos ao príncipe no front. No front? Não se preocupe. Estaremos observando a batalha de uma distância segura no Aurora. Esse é o desejo de Frederic? Quais são as razões dele? Eu falo em nome do príncipe. Mas eu não sei como ele pensa. Você precisa perguntá-lo você mesma. Tudo bem. Leve-me até ele. Eu farei de tudo para que vocês fiquem ilesos. Não se preocupem. Caramba, mano. E lá? Lá, mano. Pelo menos sabemos como a tal... A chamada Mãe Sagrada se parece. Quem é esse cavaleiro aí, cara? Esse cavaleiro nessa Sky Armor aí? Celestia. Ei, bateu no irmão. Você fica diante... Você está diante do príncipe. Príncipe. Primeiro e antes de tudo, ele é meu irmão. Mas eu não tenho certeza. Agora eu vejo... Uma pessoa suja tentando matar meus amigos. Eu acho que eles te ensinaram novas palavras, né? O que você acha dessa expressão aqui? Sua pilha de bosta. Ih, ele bateu nela. Como ousa, você de todas as pessoas é a que menos pode me criticar. Quem fugiu porque ela queria ver o mundo? Hã? Quem me abandonou? Eu sozinho tive que tomar o lugar do pai. Um dia... De um dia para o outro. Toda a responsabilidade que conseguimos compartilhar. Você colocou em mim. Você é egoísta e covarde. Você me chama de egoísta e covarde? Só porque eu viajei pelo mundo para aprender alguma coisa? Justo. Eu fiz isso para não me tornar a pessoa que você é agora. Olha para você. Eu conheço todas as histórias que contam sobre você. Você executa camponeses que não pagam as taxas. Você não deixa... Um traidor morrer sozinho. Você manda a família inteira deles para a morte, junto. Tudo enquanto se esconde atrás dos seus executores. Você perdeu todos os sentimentos pela vida e a morte. Prederick, você é que é o egoísta e covarde. Meu irmão. Isso é fácil para você dizer. Você disse que você saiu por aí para não se tornar como eu, não é? Quando você... Quando você escolheu... Quando que eu tive essa escolha? Me responda uma coisa, Celestia. Se eu tivesse viajado pelo mundo e você tivesse ficado no trono, você seria diferente? Esse drama acabou. General Gustão, espero que você perdoe o palavreado que usamos aqui. Eu convidei você, Celestia. Para ter você do meu lado uma última vez. Eu queria você. Leve ela para a cela. Caramba, mano. Ele queria ter ela do lado para quê? Só para ter uma conversinha? Espere. Enquanto os meus amigos... Eu não vou mais ouvir. Mas... Chega. Caralho, mano. Chegou até isso. Botando sua irmã... Na cadeia. Porque eu estou surpresa. Eu era prisioneira no seu castelo desde o começo. Então você já está acostumada. Não pense que eu vou deixar você fugir de novo. Movam-se. Ô, louco, mano. Por que você nos trouxe aqui? Sob o comando de sua majestade, vocês são sentenciados à morte. O quê? Esse não era o acordo. Onde está a Lene? Onde está a princesa? Precisamos falar com ela. O desejo da princesa foi recusado pelo príncipe. O que é isso? Feche os olhos. Ai, meu olho, porra. Essa é a nossa chance. Sem nenhuma arma. Olha, mano. O Batraz é o Gilgamesh. Não precisa de armas. O velhinho salvou o bichinho lá. Cameron, essa foi por pouco. O que está acontecendo, meu amigo? Bom, Gawain queria me interrogar. Me interrogar. Ao invés disso, eu aproveitei essa chance para fugir. Venha, seus itens estão no baú logo ali. Mas como a gente sai? Não tem aeronave que possamos usar. Essa aurora tem outro hangar na frente. Talvez possamos usar ele para sair da nave. Caramba, mano. Espere, todo mundo. Cameron, você não disse que era muito difícil de roubar o Grimor do Palácio? Eu provavelmente disse isso. Então precisamos roubá-lo daqui. Está louco? Essa é a nossa chance. Se a gente não agir agora, outro desastre vai acontecer. O príncipe vai usar o Grimor na batalha. Glenn. Quer roubar o grande Grimor agora? Deveríamos estar felizes. Se conseguirmos sair daqui com vida. Na verdade, ele está certo. Essa pode ser a nossa melhor chance de pegar a pedra. Está no Pegasus. Uma armadura... Uma Sky Armor roxa. Está segurando ele. O plano deles é trazer a pedra para trás das linhas inimigas e quebrá-la. Me dê uma Sky Armor e eu vou encontrar a pedra. Eu sou um bom piloto. Ele pode até mesmo ser o melhor. É verdade. Bom, vamos para o hangar da frente e pegar uma Sky Armor para o Glenn. E uma aeronave para o resto de nós. Vocês são todos loucos, mas tudo bem. Pelo menos vamos fazer rápido. Eu quero sair desse lugar o mais rápido possível. Caramba, mano. O Glenn. O Rob. O que agora? A princesa... O príncipe nunca vai deixar Laine fugir de novo. Ela será uma prisioneira pelo resto da vida. Essa é a pior coisa que você poderia fazer para ela. Então agora você quer que a gente não só roube a maior arma de Taryn, mas a princesa também. Eu te imploro. Ó, você está abaixando a cabeça, é? Eu concordo com o Rob. Ela deve estar aqui na aeronave. Vamos encontrar ela. Vamos resgatar a princesa e roubar a pedra. Ah, tudo bem para mim. Mas vamos mover nossas bundas. Obrigado. Caramba, mano. Que legal, cara. Está muito foda, mano. A história desse jogo está ficando cada vez melhor, galera. Vamos vir aqui em cima rapidão, dar uma olhada. Não sei se vai ter item, mas a gente olha aqui, né? Nossa senhora, uma katana. Ela é boa, hein? Vou equipar. Sim, bora. Vamos embora. Deixa eu tirar... Ouvir informação. Vou colocar a siena, vai. Pronto. Vou botar a siena no lugar do Glenn, que eu... Eu estava gostando de jogar com ela, galera. Vamos ver se tem mais itens escondidos para cá. Pode ser que tenha mais um baú. É muito provável. Não é possível que o caminho... Não é possível que esse caminho seja... Ah, tem item aqui, ó. Ah, comida. Item de cura. Beleza. Não tem problema, não. Vambora. É para cima? Não, eu vou subir porque... Que andar você quer ir? Olha. Três. Eu não... Não sei se eu deveria... Opa, é para lá. Espera aí, espera aí. Vamos subir, vamos subir. Eu estava no cinco. Vamos lá. Olha. Meio que... É grande esse lugar aqui. Vamos dar uma exploração. Ih, guardas. Você é parte da tripulação? Nunca te vi antes. Ah, o guarda não... Guarda burro, cara. Você quer saber como se... Hum. Por que essa aeronave é chamada Aurora? Eu quero saber. Príncipe Fedrek deu o nome para ela quando ele visitou... A irmã gêmea de Aurora. Da nave Aurora. A Arnreist. Nossa. Você sabia... Aeronaves militares são... Pintadas com azul claro... Na parte de baixo para ser mais difícil de ser vista do chão. Olha que legal. Para a maioria das aeronaves isso faz sentido. Mas não para Aurora. A nave é um bloco no céu. Você pode pintar ela de qualquer jeito que você ainda vai ver ela. Príncipe Fedrek ficou impressionado com isso e disse que o azul grande na superfície dela brilha como uma estrela do norte no céu. Por isso o nome é Aurora. Ah, brilha como uma aurora boreal. Pode crer. Ok. Beleza. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Acho que não vai ter nada para a gente pegar aqui não. Mas olha... Doce. Nada aqui. Nada aqui. E esse cara? Aleatório. Olha o item. Doce. Quero uma arma, porra. Dinheiro. Quero uma arma. Eu quero uma arma. Eu quero uma arma. Uma arma. Qual que é o objetivo? O objetivo está mandando ver o mapa. Vamos lá. Quinto andar. Vamos no terceiro. Vamos ver o caminho que a gente não tinha olhado para cá. E combate. De vez em quando dá umas travadinhas. Assim que o combate começa. Hum. Acho que é só o primeiro combate do vídeo. Olha esse blind. O quão bom ele é, mano. Passa o veneno para geral. Eu vou tirar ela, vai. Tira a defesa desse maluco. Pronto. Safado. Me deu o stagger. Deixa eu ver aqui. Paralisar esse maluco. Deixa gerar o lento com draw o iron. Acho que não vale a pena, não. Batei ali, deu o crítico. Ih, eu estou com o stagger. Filho da mãe, cara. Você tenta atacar, você não consegue com o stagger. Não. Não. Vamos lá. Vai matar um. Nossa senhora, matou quase os dois. Tão forte que é esse lagarto, mano. Esse lagarto é tão forte que quase matou os dois. Vamos dar uma olhada aqui. A Lene. Eu pensei que eu tivesse ficado mais forte nos últimos anos. Mas olha para mim agora. Trancado aqui como uma ladra comum. E o pior de tudo, incapaz de salvar meus amigos. Eles confiaram em mim e jogaram suas armas fora. E eu... E como eu os paguei de volta? Assinando a sentença de morte deles. Eu sou muito fraca. Se eu tivesse mais poder... Princesa! Aê, mano. Rob, Glenn, o que estão fazendo aqui? Sequestrando a princesa. Sequestrar princesas é uma habilidade muito difícil de se livrar. Venha conosco, Lene. Estamos roubando o Grimório. Você está indo atrás da pedra? Não fale mais nada. Eu me juntarei a você. Só fique... Só tenha a consciência de que o sangue dos soldados Tarem será derramado de novo. Eu sei. A situação mudou. Meu irmão vai usar o Grimório. Precisamos pará-lo pelo bem de toda Valandes. Vamos lutar por cada cidadão nessa terra. Qualquer um que ficar entre nós e o Grimório não será considerado mais um... Conterrâneo. Ele é um inimigo de Valandes. Muito bem, muito bem. Rápido. Eu tenho vergonha de ser salva como uma donzela investido. Mas agora não é hora para reclamar. Caramba. Beleza. Lene está no grupo. Vou colocar ela junto com o Batraz. Porque ela dá dano mágico também. É sempre bom ter tipo ela e o Batraz. Não sei. Aqui tem uma bigorna. Vamos ver se a gente dá upgrade na katana nova da... Da personagem. Ah, não tem como. Precisa de Silver Ore para dar upgrade. Para cá tem o quê? Vamos ver. Ó, um vendedor. Vamos lá. Vamos vender coisas a ele? Lute. Não tem nenhum deal para a gente comprar aqui. Também não tem nenhum loot para a gente comprar... É, nenhum negócio para a gente comprar aqui. Ih, mais soldado. Ferrou. Vamos lá. Vamos usar o Killian aqui. Acho que eu não vou cegar ninguém, mano. Eu vou só bater, na moral. Yoko Giri. Toma. Dano físico e é isso aí, mano. Toma dano. Toma Light Claymore. Pum. Paca. Pena que não dá muito dano... Essa... Light Claymore. Ah... Batinha área. Acho que eu deveria dar mais um Yoko Giri, né? Alguém vai morrer Nossa, morreu dois Cacete Meu irmão Que boneco forte, cara Essa mulher Ainda bem que eu equipei ela direitinho Ela ficou forte pra caramba Tá, vambora daqui É o 3, não é? Não, é o 5, eu acho E agora que eu não me lembro, galera É o 5 mesmo, é esse aqui Pera, tá baixo Sistema, options Nossa Tá baixo mesmo a música, galera Ou é meu fone que tá baixo, foi mal Pode ser que esse é só meu fone Comentem aí se o volume do vídeo E do microfone tá legal pra vocês que assistem Eu posso configurar, galera Eu não sei se a maioria de vocês assiste o canal pela televisão Se a maioria de vocês assiste o canal É... Assiste o canal pelo PC e pelo celular, né? Aí pode ser que muito alto fique ruim pra vocês Winged Cape O que que isso dá? O que que isso dá, mano? Winged Cape Aumenta a agilidade por 15 Olha Acho que é bom pra ela É bom pra você, né? Vou equipar nela Siena é a personagem mais ágil de todas Como é que eu ando aqui e pego esses loots aqui e jogo? Ih, soldado Vamos lá Troca pro Killian de novo Mesma estratégia Alfred's Will Alfred's Will é uma habilidade... Pra quem não tá ligado Alfred É um mercenário que o Killian se inspirou pra se tornar um mercenário A habilidade Alfred's Will é porque ele mantém a vontade do Alfred viva Eu acho essas referências muito legais O jogo ter sua própria história viva Suas referências internas, conflitos, personagens, passado É bom demais, cara É isso que todo RPG deveria ter Vamos bufar Drunken Master pra todo mundo Yoko Giri? Yoko Giri! Da-da-da-da-da Toma Toma Morreu um Ah Toma Toma Você tome Tome É muito forte esse grupo, cara Tem personagem aqui Eu nem consegui dar upgrade nas coisas ainda No caso, Batraça Eita, mais soldado Sai, Bolsonarim Vamos lá, vamos lá Alfred's Will Eu nem precisava buffar ninguém Yoko Giri Nossa, crítico Maravilha Lembrando que eu apanho com ela Eu ganho dano por causa da habilidade dela De vampira, né Ela bate, perde vida e aumenta o dano E ao mesmo tempo ela também aumenta o dano Também aumenta o dano dela batendo, né Ah, mano, vai morrer Vai matar a mulher Eu acho que ela vai morrer Quer ver como é que eu vou morrer? Eu vou dar um Yoko Giri e vou morrer, ó Morri Ah, não Fiquei com um de vida, cara Caramba Então vale a pena bater até a morte Olha lá Eu fico com um de vida Com esse Essa classe vampira bem legal, hein Comentem aí em quem vocês colocaram Os medalhões de classe, mano Fiquei curioso Eu escolhi a classe vampiro nela Porque parece fazer sentido, né Eita, porra, um robô Beleza Oh, shit Vamos paralisar ele, né A gente não sabe o que ele faz, então Deixa paralisado Sangramento Nossa, ele arrancou metade da vida do Bolsonarinho, cara Muito errado isso Vamos dar hack, hein Eu não sei se ele dá um dano em área Então vou tirar Vou tirar o Vou manter o personagem aqui com a defesa up Nossa senhora Olha o dano que ele deu, galera Isso é insano de dano, cara Vamos trocar aqui o personagem Armor Break Eu preciso curar os personagens O Bolsonarinho quase morreu, coitado Vamos lá, Killian Curva atrás Vai tomar dano de vento, otário É fraco, vai tomar Metal dagger Dark spear Vamos usar berserk Pronto, a gente vai bater mais agora Nossa senhora Quase matou O healer Boa, bate Pode bater Pode bater Que eu não tô nem aí Pronto Tira agilidade Tira armadura Ele vai morrer agora, galera Morreu Caramba, mano Depois que a gente ganhou esse boneco Batrás Eu fiquei com a maior vontade de jogar com ele Em todas as lutas Ele é muito bom Sky Armors E ainda tem duas aeronaves pra escolher O destino tá do nosso lado de novo Glenn, você pega a Sky Armor A gente tenta localizar o Pegasus e o Grande Grimorio Com uma das aeronaves Sim Que isso, Killian Que isso, mano Ai Ele pegou a Lane Killian É aqui que nossos caminhos Se dividem, Glenn Você precisa confiar em mim Nisso Me larga agora Seu desgraçado Solta a princesa Espera Eu não entendo Qual o significado disso, Killian Nós pegamos a nave E fugimos de Valande Juntos com a Lane Confia em mim E venha pro meu lado Eu vou explicar tudo depois Não se mova Eu gosto de Lane Mas eu não vou hesitar em machucá-la Eu sabia que você não era confiável Que loucura Deu em você, Killian Loucura? Você acredita que eu vivi todo esse tempo Só com o dinheiro da minha família? Essa fonte secou há muito tempo Eu fui forçado a pegar um segundo trabalho Como uma espécie de Batedor para o meu empregador Quem pagou você para isso? Scania? Gravos? Você disse que você vai sair de Valandes Não é? Então é Nabrelia Não é? Eu recebi essa missão em Tormund Como uma refém Ela vai ter certeza de que menos sangue vai Fluir na próxima guerra contra Nabrelia Como você pode nos trair? Onde estão seus princípios? Não fale de princípios Estamos tentando reviver o bando do Iron Bull Por vários meses agora Quantas pessoas nós matamos desde então? Quantas pessoas matamos nessa aeronave sozinho? Podemos escapar do Do derramamento de sangue Se vendermos ela para Nabrelia Como pode ter certeza disso? Você disse você mesmo Que o caminho que você estava Pavimentando era feito de corpos Não tem outra rota Por que deveria tudo ser simples do nada? Você acha que eu estou errado? Eu acho, Kilian Eu não posso seguir você Tem muito sangue no seu caminho Assim como tem no meu Mas pelo menos eu consigo andar o meu Com a cabeça erguida Você de todas as pessoas Você vai andar do seu próprio jeito Você sempre segurou minha mão Não me faça rir Então vá para frente com sua cabeça erguida Mas se lembre Que aquele que olha para cima Sempre tropeça uma hora Antes que você saiba Você vai ser um dos corpos Você será parte do pavimento Eu por outro lado Nunca sairei desse caminho Kilian Chega Eu disse que eu cansei De ser a donzela No vestido Isso acaba aqui Eu vou matar esse porco Não temos tempo para isso Glenn Entre na Sky Armor Glenn Sim Mano Kilian traiu a gente Que cuzão, cara Que cuzão, cara Droga Caralho, mano Desmaiou Você me ouve, Glenn? Aparentemente essas coisas Tem rádios Sim, eu consigo te ouvir Você não tem muito tempo Para se acostumar com equipamento Escuta Tem várias Sky Armor Se aproximando Não Não vou ir para lá Você precisa pegar a rota Pela sala de máquinas Saia de Aurora Pela saída sul do elevador Entendido Kilian, por que? Não Eu preciso focar No grande Grimório A hora finalmente chegou Eu não vou deixar os eventos E o Wyrn Shire se repetirem Mano Toma aqui Eu vou parar o grande Grimório Ahn Blá, blá, blá Tá Eu chamo A Sky Armor com o que? Saio com o E Eu posso flutuar Ok Ok Ao invés de mudar de par Eu posso mudar para a Sky Armor Legal Ela é a mesma coisa Tem progressão Saquei Nossa, mano Sky Armor, galera Ah lá Eu saí dela Chamei Olha isso, cara É instante que você chama A sua Sky Armor É muito massa Não tem nenhuma animação Fit de reparo Ah, provavelmente é agora, né? Ah, é agora, galera Aquele caminho que eu não pude passar Eu vou passar com a Sky Armor Vamos sair dela aqui pra passar Vamos lá Muito massa, cara Olha isso, mano Tem que ir pra cima agora Vamos pra cima Ei, combate Eu posso mudar para Gear 2 Pra dar mais dano Ae, Gear 2 Pronto Veneno Nossa, olha o dano Desse desgraçado É muito dano Ou as Sky Armor Tem muita vida Nossa senhora Morreu Caramba, cara É muito dano, galera É dano demais Adeus, soldadinhos Morre um Ah lá, não dá dano Morre outro Ah, coitado Adeus Meu Deus do céu Que roubado É uma Sky Armor, cara Eu vou poder ficar usando isso aqui Toda vez que eu estiver morrendo, né? Ah, jogo Tá de sacanagem comigo Eu vou usar isso aqui Eu vou explotar isso aqui Essa é a saída sul, né? Essa era a saída Nós chegamos até o inimigo, Vossa Alteza Bom O General Godstray já terminou de canalizar sua magia? Quase, Vossa Alteza Vossa Alteza Nossos prisioneiros roubaram uma aeronave Celestia A bagagem de Celestia, não é? Hum, derrubia Sim, senhor Um momento É a princesa A princesa Celestia Está na aeronave O que ela está pensando? Seu covarde Sua Alteza Pera aí Seu comando, sua Alteza Seu covarde Eu li errado Foi mal, galera Droga Não tenho escolha A não ser ignorá-los Concentrem-se no General Godfrey Vamos comandar Caramba Ele vai ignorar Só pra não precisar matar a irmã Olha lá É o Pegasus Eu nem preciso olhar Pra saber Que o Éter está sendo canalizado Aquele é o General Godfrey Encontramos ele em Eden Ele tem canalizado Algum feitiço Igual àquele Por algumas horas Esse Éter Isso não é o poder Que um humano Deveria poder carregar E bem atrás dele Está uma Está uma Sky Armor roxa Aquele é nosso alvo Glam Pode me ouvir Sim Você descobriu Onde o Grimório está Olha pela sua direita General Godfrey Parece estar conjurando Um poderoso feitiço Agora Atrás dele está Sky Armor Carregando o Grande Grimório Estou vendo ele Espere O que é isso? Oxe O que aconteceu? Que poder? Eu nunca vi nada Como aquilo Aquilo não foi Um feitiço comum Alguma coisa me diz Que Tem coisa do Gunwai Ali Glenn O General está entrando Na armadura Ele vai tentar Usar o Grimório Por trás das linhas inimigas Não se eu chegar primeiro Mano do céu Olha isso O que você está fazendo? É esse que o rádio Falou para a gente Tomar conta? Acaba com ele Você acha que pode me parar? Mano O Glenn é muito foda Isso que é Personagem principal Cara Vou dar veneno em você E vou bater no outro Será que o veneno Sozinho dá conta De matar os inimigos? Acho que o veneno Dá conta Deixa eu ver É o veneno Dá conta Eu posso dar veneno Em um e bater no outro Se o veneno Não acabar Se o veneno Não acabar O cara Ah Ele morre Ele morre Para o veneno Ele usou o kit de reparo Filho da mãe Galera Filho da mãe Usou um kit de reparo Ah não Eu dropei um kit de reparo Nossa Estou ficando doido Eu pensei que ele tivesse Se curado Quem é esse piloto? Ele luta como um louco Não fique no meu caminho Meu irmão O Glenn está muito doido Eu vou envenenar os dois Vai Envenenando os dois E bate no de baixo Morreu Nossa o veneno é forte Para caramba O veneno e o ataque normal Dão tipo o mesmo dano A armadura roja Está bem ali O que foi isso? Eita mano Cavaleiros atacando Em armaduras no ar Eita Droga São muito rápidos Valkyrias Elas estão Elas estão voando É um pulo Utilizando magia E um glide Elas são Unidade anti-sky armor Temos que fazer alguma coisa Com elas Com elas Sobre isso Me aproxime Me aproxime de Glenn Qual o seu plano? O comandante das Valkyrias É tradicionalmente Uma mulher do ranking feminino Da guarda real Uma mulher do gênero feminino Da guarda real Em outras palavras Eu Caraca A Lene é uma Valkyria Eu não posso fazer nada Eita porra Lene Boglan É sua chance Ela matou as Valkyrias Cara Que foda Cara Achei uma abertura Traga o Grimório Para as linhas inimigas E o smag Ache uma abertura Traga o Grimório Para trás das linhas inimigas E o smag Estou quase lá Espero que a pedra Poupe o usuário Pare aí Hã? Quem é você? O que você quer? Meu negócio é com a pedra Dá pra mim E eu Vou poupar você Quanto a tolice Ingenuidade Guia sua língua Então fale com a minha espada Ô louco, mano O Glenn tá puto Depois da traição Do melhor amigo O Glenn ficou meio triste, né? O Glenn ficou bem triste Com a traição do amigo Deixou ele bem mal Muito malo Vamos vir aqui Vamos usar Kit de reparo Pra gente não morrer Poison não precisa Embate normal Veneiro Renova Eita Derrotamos ele Eu consegui Polo O que você está pensando Você deveria ter deixado A pedra sozinha Eu estou tentando Salvar o pessoal Cuidado O que é isso? Taren está atirando em mim? Você está perto Demais do inimigo Eles querem Quebrar o grande Grimório Não Eu não vou Deixá-los Os eventos De Willyshire Não vão se repetir O que? A pedra Galera A pedra Caiu Mano Não 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 Que idiota Cara A pedra Caiu Cara O que está acontecendo? O grande Grimório Foi detonado No chão Vossa Alteza Celestia Foi você? Por que você me traiu? Por que você me renegarou? Que arma terrível É inimaginável tal poder destrutivo Nas mãos de um humano A nossa fé promove Desenvolvimento técnico E a prosperidade no mundo Mas de vez em quando O desenvolvimento me assusta Você está errada Eva A arma está para além De que um humano poderia desenvolver É o poder de Deus O que? What the fuck? Então finalmente eles mostraram A cara O que quer dizer meu amado Você não pode vê-los mais Eles nunca piscam o olhar Em busca da pedra Os deuses estão ficando nervosos De novo A arma deles está sendo usada Sem consentimento Se eles são deuses Por que Eles não levam o Grimório Embora? Porque eles não Se importam com a pedra Você precisa saber Que na história de Eldré Nunca houveram Pessoas mais orgulhosas Do que eles O roubo foi o maior Insulto que eles Sofreram Tudo que eles se importam É encontrar o ladrão Que a roubou E se vingar Pela vergonha Que eles sofreram E você acha Que eles vão encontrá-lo? Você me subestima Julu Mesmo os deuses Não assustam você? De qual forma Eu seria capaz De matá-los? Só uma força Que eu tenho E qual é essa? Tempo Meu irmão Olha aqui Olha pra mim De novo Eu tô caindo Enquanto o mundo Colapsa em volta De mim Glenn Você não pode Deixe-me em paz Eu sei que você Eu não quero ouvir Como algo assim Pode acontecer comigo Duas vezes Que tipo de jogo O destino Tá jogando comigo? O que que eu tô dizendo? Deixe-me não tem nada A ver com isso Não é culpa De ninguém Mas minha Kylian estava certo Que bem Eu poderia fazer Sozinho Glenn Não venha Perto de mim Eu sou a morte Encarnada Meu Deus do céu Eu sou O que que eu sou? Caramba Deu tudo errado Galera Mesmo sem sua mais poderosa arma O grande Grimório Taren foi capaz de destruir a frota de Scania A explosão do Grimório ainda tem efeitos No entanto A intimidação Permanece nas tropas Pelo tempo que eu Na hora que Pelo tempo que os soldados de Príncipe Frederick marcharam por Roland Scania já tinha se rendido Caramba, mano Pela primeira vez na longa história de Valandes O país encontrou unido sobre um único governante Dois dias depois do fim da guerra Rei Vane III de Taren Morreu E seu filho Frederick tomou a coroa Mas isso não é O fim Do derramamento de sangue Em Valandes Desde tempos imemoriais O reino de Nabrelia para o oeste E Arnsreich para o leste Viram Valandes como uma estratégia Uma fortaleza estratégica Só que Porém, Nabrelia A guerra civil interna de Nabrelia E o rei pacifista de Arnsreich Pouparam Valandes de uma invasão Mas com A reunião de Dreklar Dreklar Dreklas Nossa senhora Com a reunião com Dreklar Ah tá Com A posse do rei Dreklar De Nabrelia A guerra civil acabou E um dos maiores exércitos de Eldreia Mobilizados contra Valandes É mobilizado contra Valandes Ao invés de diminuir Seus impostos para o seu povo O rei Frederic Se encontrou forçado A aumentar as taxas Mais uma vez Homens que podiam E puderam Trabalhar Foram Jogados em cada canto do país Como resultado Descontentamento público Chegou em um novo nível Mesmo Com seus próprios Conterrâneos A primeira resistência Já surgia Mano Então o rei O rei O rei foi um estelionatário Ele enganou o país É Onde a gente já viu isso Sacerdote Bem-vindo a sua nova casa H03 H03 É É É É É Gênero neutro É o filho de Elon Musk É O que você acha dela? Muito melhor do que aquela pilha de sujeira Que encontramos você Não é? Eu tenho alguma Alguns preparativos para fazer Você vai precisar de um banho quente E um par de novas roupas Que tal você se fazer É Confortável Com esse lugar Hum Eu irei Muito obrigado Madame Que menininha comportada Você é Nós vamos nos dar muito bem Ô louco mano Que lugar é esse? Quem é essa menina? Bom galera Mano do céu Que jogo topzera Eu vou encerrar por aqui Obrigado por terem assistido A gente chegou aqui Nesse lugar Com essa menininha E No próximo vídeo A gente continua Pô Glenn Glenn deixou a pedra cair né Explodiu tudo Falou galera Tchau 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 Tchau